Nós somos o Três Mochilas Pelo Mundo. Estamos na estrada desde 2019 e hoje vivemos e viajamos em um motorhome. Nos últimos vlogs nós mostramos como que descobrimos os lugares mais sensacionais de Aurora do Tocantins. E chegou a hora de conhecer o famoso Rio Azuis. Bom dia! Olha o nosso quintal, olha o rio. Acordamos na Praia do Pulsar. Oi meninas! Esse canto espetacular de Aurora do Tocantins. A gente veio pra cá ontem, a gente não tinha certeza do que que ia encontrar. Mas a gente veio só pra passar o dia, achou que ia voltar ontem mesmo, mas viu que dava pra dormir aqui no estacionamento, não foi nem no camping. E aí, como não, né? Um lugar desse, logo pela manhã um mergulho, bom demais! Música Música Novo dia! Novo dia novas atrações nesse lugar maravilhoso chamado Aurora do Tocantins. Ontem a gente nem gravou, a gente saiu lá da Praia do Pulsar um pouco corrido. Porque ali já no fim da tarde, a gente pensou em dormir lá, dormir no estacionamento mesmo. Mas a gente resolveu ir embora, mas era um bom pedaço de chão, tinha uns pedaços que a gente ia ter que levantar a placa pra passar. Tava já quase de noite, então a gente saiu meio corrido. A gente dormiu em Aurora mesmo, na cidade, ali, uma cidade bem pequenininha ali no meio. E aí passou a manhã resolvendo algumas coisinhas e agora a gente tá indo pra Rio Azul, isso que é a principal atração. A gente quer dormir lá também, na rua, pra curtir o Rio hoje à noite e amanhã cedinho na nascente. Mas aí agora na estrada, no caminho, a gente parou pra almoçar, aí eu vou mostrar aqui o cenário do nosso almoço. Certo? Uhum. E aí Letícia, qual é o menu do almoço? Hoje vai ser um basicão, uma... macarrão bolonhas. Agora olha o visual, a comida é básica, a vista é luxuosa. Olha isso. Aqui enquanto a gente cozinha, rapidinho também, que a gente tá só uma paradinha na estrada, pra ir para Rio Azul. Certo, Beatriz? O que você tá achando da cor da água desses rios? Azul! Azul! Acordando, sol nascendo aqui no estacionamento do Rio Azul. Já tem gente chegando, então a gente vai correr lá pra ver se pega vazio ainda. Catinho! É! A gente veio parar em Aurora do Tocantins por causa de Rio Azul, sabe? Porque a gente tinha ouvido falar e tinha visto umas imagens incríveis. Só que a gente chegou e acabou indo pra outros lugares antes de chegar aqui no Rio Azul. A gente foi no rancho Sonho Meu, no Escorrega do Betim, na Praia do Pusá, lugares também com rios transparentes, mas uma sensação de que você tá ali num lugar intocado, pouco descoberto e tal. Aí é a questão da expectativa, né? A gente tava doido pra chegar no Rio Azul e quando a gente chegou aqui não era bem o que a gente imaginava. É mais tipo um clubão, assim, claro que a água é linda, transparente, mas é um poço anascente, né? É um poço tão com uma bancada em volta e ontem quando a gente chegou tava lotado. Então, vale vir sim, claro, é lindo, mas tem muito lugar bem mais bonito por aqui. De qualquer forma, aqui o Rio Azul tem uma vantagem de estar muito perto da estrada. Talvez por isso que muita gente que tá de passagem, né? Tá indo da Chapada dos Veadeiros pro Jalapão ou da Chapada dos Veadeiros pra Chapada de Diamantina. Dá uma passada aqui. Às vezes fica uma noite. A gente conheceu um casal agora no Motorhome também, vindo do interior de São Paulo, que vieram dormir aqui uma noite e estão seguindo viagem. Aqui paga 10 reais pra acessar essa área, uma espécie de vilazinha, assim, com os restaurantes, umas pousadas. E aí já inclui o estacionamento, então 10 reais por pessoa é baratinho. E depois a nascente do Rio, você tem que pagar mais 15 reais, que é um restaurante, uma área particular. Com os 10 reais você consegue acessar alguns pontos do Rio. Água transparente, linda, uma delícia. Mas a nascente mesmo, que é onde é o clubão, onde tem arquibancada, onde fica bem cheio, ainda tem uma taxa a mais. Gente, é lindo. O problema é que a gente viu coisas ainda mais lindas aqui. Então, assim, tendo um pouco de disposição pra encarar um pedacinho a mais de estrada de terra, porque aqui não tem, aqui é super acessível, você chega em lugares que surpreendem ainda mais. Aqui é o lugar que a gente dormiu essa noite. E agora... Encerrando nossa temporada aqui em Aurora do Tocantins, a caminho de... Chapada Diamantina. É isso aí. Sonho. Dias maravilhosos aqui, uma delícia, mas... É hora de quartil. A viagem continua, que vem a Chapada. Dá tchau, Bibica. Tchau. Vocês encontram eu a Chapada Diamantina. Tchau. Tchau, Rio Azul. Tchau, Rio Azul. Tchau, Aurora. Tchau, Tocantins. Foi uma passadinha. E a gente volta um dia aí, um 4x4, pra ir lá no Jalapão. É isso aí. Agora é a Chapada Diamantina. A gente realmente não... Achou que não dá pra seguir pro Jalapão. Então vamos na Chapada, aproveitar que lá ainda não começou a temporada de chuvas também, que a gente vai conseguir rodar nas estradas, e depois a gente vê se a gente segue pra praia, se a gente volta pro interior, pro Piauí, a gente vê mais pra praia. Vai saber. Vai saber. Muitas belezas nesse nosso Brasil. E aí, boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem.